Como o estupro coletivo mudou a lei espanhola que complica Daniel Alves? O caso Lamanada levou milhares às ruas de Pamplona, na Espanha, em 2018 e inspirou a criação da lei. Só o sim é sim, que pode aumentar a pena de Daniel Alves em eventual condenação por agressão sexual. Em 2016, cinco homens estroparam uma jovem de 18 durante a festa de San Firmino. Eles foram julgados em 2017 condenados a nove anos por abuso sexual e não estupro. A sentença revoltou os espanhóis que foram às ruas protestar. A pena foi revista e ampliada em 2019 e culminou da criação da Lei da Garantia Integral da Liberdade Sexual. Caso Lamanada Os cinco homens levaram a vítima que estava autorizado ao saguão de um edifício, tiraram suas roupas e a penetraram por violão anal e vaginal. De acordo com a sentença, eles ainda agravaram a violação e roubaram o celular da mulher. Os juízes apontaram o caso como abuso sexual e não agressão, por não haver comprovação de violência ou intimidação. Um deles, inclusive, voltou pela absolvição dos cinco, pois não percebe nenhum traço de oposição, rejeição, desgosto, nojo, repugnância, negação, incômodo, sofrimento, dor, medo, descontentamento, vergonha ou qualquer outro sentimento semelhante. Mobilização e nova lei Mais de 30 mil pessoas foram às ruas de Pamplona, a província de Navarra, para protestar contra a sentença pelo estupro coletivo. Além disso, um milhão de pessoas apoiou virtualmente uma iniciativa que tinha como objetivo impedir a atuação dos juízes espanhóis que atuaram no caso lá, mas nada das informações são da BBC. Em 2019, o Tribunal Supremo da Espanha elevou de nove para quinze anos a perda imposta aos cinco homens. O órgão revogou as sentenças anteriores e qualificou os fatos como crime contínuo de estupro. No fim do ano passado, foi aprovada a Lei da Garantia Integral da Liberdade Sexual, popularmente conhecida como Lei do Só Sim e Sim. Ela tem como principal ponto consentimento sexual em caso de abuso ou agressão. Só se entenderá que há consentimento quando isto tiver sido livremente expresso por meio de atos que, diante das circunstâncias do caso, expressaram claramente a vontade da pessoa. Trecho da Lei da Garantia Integral da Liberdade Sexual Não há mais distinção entre abuso sexual e agressão sexual com punições distintas para cada caso. Dessa forma, não há obrigatoriedade do uso de força ou tentativa de resistência da vítima para se configurar a agressão. Entenda a acusação contra Daniel Alves. Daniel Alves foi acusado por uma jovem de 23 anos de tê-lo estuprado em uma boate de Marcelo, Barcelona. No final do ano passado, o crime teria ocorrido no dia 30 de dezembro de 2022. Intimada pela justiça espanhola, ele foi prestar depoimento sozinho na última sexta, dia 20. O jogador deu sua versão diante da juíza Maria Concepcion Canton Martins, mas caiu em contradição com relação ao primeiro depoimento. O Ministério Público e a defesa da mulher que denuncia a agressão sexual pediram a prisão provisória do lateral e a juíza aceitou o pedido. Sem conceder o direito ao pagamento de fiança. O jogador brasileiro foi conduzido para penitenciar a Brians 1 e transferido para a Brians 2. O Pumas Max rescindiu o contrato de Daniel Alves por justa causa. O brasileiro vai ficar detido até a investigação terminar. Daniel Alves pode pegar até 12 anos de prisão se for considerado culpado. Como denunciar violência sexual? Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime. Em casos, fragrante de violência sexual se envolvendo a polícia militar é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais, militares e patrulhamento também podem ser acionados. O LIG-180 também recebe denúncias, mas não em casos em fragrante de violência doméstica arendo orientar e caminhar o melhor serviço de colibre da cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp 6199-656-5008. Legalmente, vítima de estudo pode buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção da infecção sexualmente transmitível. Ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestão legalmente na prática de todos os hospitais fazem o atendimento para aborto. Confira necessário de idades que realmente auxiliam as vítimas de estupro. Confira necessário de idades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.